E a águia? Abre o braço e faz um voo rasante, ó. Então vamos somar, então? Lá vem o crocodilo, o orango, o tango, as duas serpintinhas e a águia real. Agora é o mais difícil. O gato. Deus não seca a cabeça. O rato. Dois dentinhos aqui, ó. O elefante. Vamos somar com os outros animais? Lá vem o crocodilo, o orango, o tango, as duas serpintinhas e a águia real. O gato. O rato. O elefante. Não faltou ninguém. Só não se vê os dois pequenês. Pequenês são os dois cachorrinhos pequenininhos. Vamos somar tudo agora? Vamos lá? Vamos lá? Um, dois, três e já. Lá vem o crocodilo, o orango, o tango, as duas serpintinhas e a águia real. O gato. O rato. O elefante. Não faltou ninguém. Só não se vê os dois pequenês. Gostaram? Então agora que a gente já ativou o ponto, o ponto nosso primeiro, vamos lá? Pé direito com pé direito, pé esquerdo com pé esquerdo, cutu pelo direito com cutu pelo direito, cutu pelo esquerdo com cutu pelo esquerdo.